Vamos lá. Vamos lá. Os cientistas da NASA têm razão para celebrar. Pela primeira vez, uma sonda da Agência Espacial Norte-Americana pousou brevemente num asteroide, recolhendo amostras para trazer para a Terra. O contacto entre a sonda Osiris-Rex e o asteroide Bennu teve lugar esta terça-feira a mais de 300 milhões de quilómetros do nosso planeta. A sonda fez tudo o que era suposto e nós também. Tocámos a superfície e agora acabou Bennu ver como tudo correu. A Osiris-Rex foi lançada de Cabo Canaveral em setembro de 2016 e chegou à órbita de Bennu em dezembro de 2018. Depois de aterrar no asteroide, lançou nitrogênio comprimido sobre a superfície para levantar pó e pequenos detritos que deverão ser recolhidos como amostras pela sonda. Nos próximos dias, a NASA saberá se essa recolha foi bem-sucedida abrindo o que a agência descreveu como uma janela para o Sistema Solar Primitivo. Caso contrário, realizará uma nova tentativa em janeiro antes de encetar a viagem de regresso à terra onde a chegada está prevista para setembro de 2024.